Música Durante a SBPC 2013 está acontecendo a programação SBPC Jovem Salas Temáticas. São salas distribuídas sobre diversos temas de física, química, biologia. Estamos aqui com o professor Edmilson Moro, professor de química, que está desenvolvendo um trabalho sobre lixos e reciclagem. Professor, me fala um pouquinho sobre esse trabalho. Bem, é um trabalho desenvolvido em uma escola, Zé Leite Barro, uma escola de referência no município de Itacaimbó, a Grécia de Pernambuco, onde nós trabalhamos com alunos do ensino médio, do primeiro e segundo ano, e lá nós recebemos lixos eletrônicos, que são descartados pelas famílias, da sociedade. Pegamos esse material, fazemos uma triagem e, em seguida, transformamos em robôs. Ou seja, os alunos fazem um trabalho de transformação, aproveitando a sucata, transformando em robôs. Aí, desenvolvem um trabalho de autoestima com relação à química, à física, à matemática, fazendo esses protótipos. Gostaria de dizer que esse trabalho foi, no ano passado, ganhou um prêmio nacional em tecnologias sociais. E esse ano estamos contribuindo com o SBPC Jovem. Que retorno que esse trabalho tem para a sociedade, agora e no futuro? O primeiro retorno, a gente vê de forma concreta, de forma didática e pedagógica, com os alunos com autoestima, o rendimento, baixa evasão e, ainda por cima, o protótipo. Temos ainda a atividade de cidadania, retirando resíduos sólidos do meio ambiente, contribuindo com a política nacional de resíduos sólidos, sensibilizando para a logística reversa e só construindo, só desenvolvendo e protegendo o planeta. Obrigada, professor. Emissoras públicas para SBPC 2013. Obrigada, professor.